o salve galera que é o nosso da variedade aqui é fabio mela para mais um belo vídeo gente no banho da minha casa onde encontrei uma aranha caranguejeira galera e guardei ela e depois entrei esse quarto aqui galera para procurar mais área possível para juntar para mostrar vocês galera ver se vi já foi filmado estou aqui para avisar vocês que vocês têm que ver esse vídeo galera até o final galera que foi no final que aconteceu coisa inusitada que eu não sabia isso aqui galera e não vou contar só vocês vendo o vídeo galera não perca o vídeo é muito legal tá certo vou pedir a vocês também galera que se inscreva no canal quem tá brincando pela primeira vez e quem não tá inscrito se inscreva no canal ative no cinema para não perder vídeo nenhum que o youtube vai notificar vocês quando tiver vídeo novo tá certo e entre no canal vejo muitos vídeos galera de armadilha com ensino com animais sendo engraçados que aconteceram armadilha para peixe que vem um bode que me pegar um bocado de coisa tá bom galera não perca nada bom e vou pedir vocês também galera que vocês cliquem no dedão para cima aí ó é muita gente não conhece chama like você deixa o like no vídeo tá bom galera que já ajuda o canal bastante tá bom vejam o vídeo depois comenta bom bom vídeo bom investimento galera valeu fui tamo junto um abraço é isso aí galera estamos aqui de volta tá certo então eu peguei a aranha galera ela tá aqui deixa eu ver se eu diminuo um aqui que essa câmera é do será não é tão boa mas eu coloquei ela aqui deixa eu ver que nada ela tá para não me pegar galera ela tá bem desse recipiente aqui ó chove aqui uma galera não suba olha ali ó olha ali eu vou colocar essa tampa aqui do lado certo ó deixa eu ver dá um jeito galera ela tava ontem no banheiro ó ela tá quietinha ó eu tenho medo dela lançar em cima de mim galera porque é se mexer nela ele agressiva viu ela fica na dela mas se mexer ela solta até um pelo ela pega as patas dela deixa eu dar um zoom aqui que eu não vou encostar nela galera é perigoso ó ela ontem no banheiro a gente quando entrou ela 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 mexe as patinhas de trás e naquela bunda dela aquela redonda essa cabronca ela sacudiu a bunda e voou os pelos é os pelos corta é coça pra caramba entendeu então é isso aí galera deixa eu tapar essa parte aqui essa caranguejeira que eu achei ontem certo guardeira aqui agora galera aqui tá uma bagunça deixa eu tirar o zoom aqui então é isso aí galera aqui é o quartinho que é uma bagunça terrível deixa eu entrar aqui galera aqui eu sei que tá uma bagunça tá tá eu juntei esses frascos aqui de coisa pra dar pessoal aqui da roça aqui que gosta de precisa pra colocar leite então galera é o seguinte essas telhas que está montado aqui ó aqui tá cheio de aranha eu tenho certeza que vou encontrar pelo menos três aranhas no mínimo eu vou achar tá certo então assim galera à medida que eu for achando certo eu vou filmando para vocês senão o vídeo vai ficar grande mais já estamos com quase dois minutos tá certo e vou juntar com a aranha que tá aqui e vamos ver agora vamos ver quantos tipos de aranha a gente vai achar se vai achar a armadeira se vai achar a aranha é caranguejeira da preta da marrom tá certo galera então é isso aí vou dar um stop aqui agora e no que eu eu for limpando essas telhas aqui eu vou mostrar para vocês o que vai ter tá certo gente para a gente ver aí é a quantidade galera é o seguinte galera já comecei a tirar várias telhas tá bom deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui eu vou esperar de pau ó galera é o seguinte não aconselho ninguém a deixar a coisa bagunçada como tem aqui não aqui tem muita bagunça realmente agora olha só para você você saber quando tem aranha certo no local você não colocar a mão à toa presta atenção tá vendo aqui ó ó começa aqui uma telha de aranha ó então debaixo da telha começa a ser de aranha aqui provavelmente eu vou encontrar uma aranha caranguejeira não sei que tamanho tá certo então é isso aí vou começar a te fazer umas telhas vou tentar pegar essa aranha para colocar nesse balde que ela não suba né porque uma vez eu falei no vídeo aí que ela não subiu ela subiu quase não pega para gente colocar naquele recipiente fechado ok junto com a outra aranha que tá lá tá bom então vamos dar mais uma paradinha aqui para a vida não ficar grande vou tirando aqui ó ó galera ó tirei uma telha aqui agora ó deixa eu tô colocando aqui ó tô com vez que eu tô colocando aqui do lado deixa eu ver eu quero ganhar ó galera já tá começando a crescer a telha está ali embaixo gente só não quero perder essa aranha ó tá vendo porque começa ela sai ela tá andando por debaixo da telha será que essa telha é daquela aranha que eu achei no meu amigo galera será que eu tenho medo de avançar em cima de mim meu deus vamos ver que vai acontecer ai 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 oi pá garro aqui foi eita porra ai ai machuquei minha mão ui ó ó ó ó me cortei ó eita porra me cortei aqui no rapaz que tinha uma cor meu deus meu deus gente onde eu botei o dedo ó olha eu botei o dedo tem uma aranha aqui gente eu botei o dedo de junto eu não acredito meu deus do céu meu deus meu coração tá louco aqui galera foi até bom que eu filmei aqui na hora galera eu vou tirar agora gente pelo amor de deus eu vou tirar essa telha aqui gente ai meu deus que medo ai ela tá aqui ó eu vou tirar aqui morrendo de medo para não se mexer gente que a outra tá aqui embaixo galera deixa eu virar se o outro lado da eu botei eu tenho aqui não tem não gente ela tá aqui dentro gente deixa aqui para fora meu deus ao vivo gente ao vivo não é montagem não galera galera o que é que eu vou fazer aqui agora galera eu não quero que vocês percam esse vídeo não pelo amor de deus deixa eu ver aqui pega um pau aqui corre gente pega um pó aqui que eu vou sacudir ela na telha aqui ó que aqui tem um aqui dentro gente ela tem uma aqui dentro então a outra aqui dentro vamos ver vou colocar essa telha aqui embaixo o que será que tiver aqui ó e agora sim nessa posição será que tiver nessa telha vai sair aqui agora para que vocês estejam vendo direitinho tô filmando com o celular ai meu deus deixa eu ver ver se eu tenho razão ó galera tava morto ó caralho tá morto cabronco ó então é isso aí galera pensei que tava viva não ia adivinhar né então o que é que a gente faz vamos tapar de novo nosso recipiente e vamos voltar lá para pegar tá certo agora vou dar um stop para o vídeo ficar grande demais eita susto meu deus eita susto cabronco vamos lá vou dar um pause aqui agora a gente vai filmar o vídeo peraí ai ai voltei agora não bastou tirar só uma telha vou ver aqui vou futucar aqui se ela pode estar por aqui vamos ver galera ó ó aqui não tá não sabe já futucar aqui não tá mas vamos tirar mais telhas então ela pode estar mais para frente ó galera eu vou filmar só quando a gente já achar ela tá certo o vídeo vai ficar grande demais então até daqui a pouco aí galera voltamos de novo aqui já coloquei o vídeo agora até preparado aqui para pegar um aranha só achei aranha morta certo não achei a área certa aqui essa última telha e aqui nada é um pouco difícil ai meu Deus do céu galera tem que ter paciência e não tem que ter paciência e não posso também é a tua não foi também o estado de fitapés caralho velho o negócio preto aqui velho meu Deus do céu essa aqui caiu sozinho bicho como é que essa tela caiu de onde essa tela caiu galera vocês viram que tava xixi 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 ai ai fantasma não é que essa telha não tinha telha nenhuma aqui ela partiu galera aqui ó sozinha velho não sério não sacanagem mesmo agora foi sacanagem por aqui eu tenho que deixar filmando para mostrar para vocês a telha partiu aqui velho eu não tinha visto telha nenhuma vou até voltar a filmar e depois para ver se essa telha tava ali susto rapaz porra pancada da porra a pancada do cabrão mesmo eita galera não quer que esse vídeo fica grande não vou ficar cortando aqui os vídeos vamos continuar aqui peraí minha galera voltando aqui lembra que eu tava olhando na lateral ali ó chegou naquela parte aqui ó galera eu espero até preparar aqui o balde eu espero achar uma aranha aqui porque eu vou tentar empurrar ela para o lado do balde que eu não posso trazer a outra que a outra tem a outra o outro aquele outro compartimento ali né então vamos ver o que eu vou deixar para mostrar aqui ao vivo a galera aqui vai ter velho com certeza fia do cabrão tá escondido nas últimas terras deixa eu ver ó ó se não tiver eu eu corto o vídeo mas vou tentar achar ela aqui que aqui a busca das aranhas nossa tá batei ó lá ó vocês estão vendo aí né ó lá ó vamos ver se não vai achar essa do caralho meu deus achei achei caralho porra eu sou eu porra aqui 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 galera eu tenho que tomar cuidado aqui agora para ela não escapar opa você não vai fugir não ela é muito rápida eu tenho que dar um jeito de botar ela dentro desse balde para não escapar gente deixa eu ver aqui ó meu deus ó meu deus fugiu 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 não não olha ali olha aí não vai fugir não sua filha do cabrúnco eu trabalho esse tempo todinho aqui para te pegar a sua porra galera achei eu tenho um filhotinho esse filhotinho vai aqui para dentro não galera eu não vou deixar escapar não mas não vou mesmo epa você não vai fugir você não vai sai olha fugiu lá para fora eu vou pegar ela cadê ela cadê ela cadê ela aqui aqui galera vai sai 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 a gente do cabrúnco a lagartixa quer comer aranha gente meu deus do céu cena inédita gente a lagartixa veio para comer minha aranha vocês viram gente a lagartixa veio para querer comer aranha rapaz fila da puta velho o trabalho desgraçado a lagartixa quem vai pegar minha aranha f Phillip 4fe a lagartixa tem que tomar dentro desse balde ui 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 oi olha gâtHaтовchi quer não assim galera aqui na cara dura aqui gati porque quer não pegar a aranha aqui ó uma takim aranha vai chegar ali embaixo olha gatt 달� Musik aqui, deixa eu ver, ó, é desgraçado, rapaz, querendo pegar minha aranha, um trabalho desgraçado, ela veio, ela veio pra cima, ó aqui, galera, vou mostrar aqui, ó, o tamanho dessa lagartixa, ela veio pra comer aranha, ah, ela come aranha, eu não sabia não, mas rapaz, quer ver aqui, deixa eu ver, aranha, por favor, aranha, ô, por favor, não quero matar você, rapaz, essa lagartixa vai te pegar, porra, caralho, vem pra cá, pra dentro, isso, ó, ela entrou, boazinha, ela entrou, galera, já tenho aqui outra aranha, que luta, bicho, que luta, que luta, vou colocar aqui dentro desse recipiente, junto com a outra aranha, pra ver o que é que vai acontecer, uai, aê, agora eu tenho duas aranhas, duas aranhas, pra vocês, pra vocês aí do canal, ó, galera, se vieram tentar subir aqui, eu lixo ligeiro, ó, duas, duas, primeira vez no meu canal, duas aranhas, galera, olha só, eu não sei qual é a mágica, eu não sei se vocês vão brincar, galera, duas aranhas caranguejeira, pra vocês, galera, vou tentar pegar mais uma, galera, a lagartixa veio pra comer aranha, eu podia botar essa aranha pra lagartixa comigo e pegar essa desgraçada, né, eu vou tentar fazer isso, mas vamos lá, vamos dar uma pausa aqui e tentar pegar mais agora, galera, tô muito cansado da carreira que eu dei aqui agora, já acabamos de achar outra telha de aranha caranguejeira, ou armadeira, eu acho que é armadeira o nome dessa aranha, certo, aqui foi onde estava a outra, né, vou limpar aqui agora com a colher de pedreiro que eu tenho aqui, essa pedra aqui, galera, foi luta, hein, pra pegar a aranha ali, vamos tentar ver se tem outra aqui, que se tiver, eu vou tentar pegar ela e colocar no balde de novo, serão três aranhas, tá certo, vamos ver, eu já vi que tem uns pés de aranha ali, ó, opa, galera, de ter, tem, ó, deixa eu ver, ah, tá morto, ó, ó, galera, parece que ela se toca de pé da aranha, ó, ó aí, ó, pra quem nunca viu, ó, tá vendo, ela seca, tá seca aqui, ó, só não vou tocar, mas tá seca, tem nada dentro, uai, que é isso, outra aranha morta, ó, galera, ó, gente, tá morta mesmo, daqui a pouco tá vivo, dá um supar pra esse cabrinho, dá um susto, ó, gente, aqui, ó, fia da peste, rapaz, a lagartixa quis comer a porra da aranha, rapaz, ela veio pra cima, a lagartixa tem uma vista boa, viu, fia da pexiga, rapaz, pô, galera, parece que eu só achei só uma aranha mesmo, viu, só vai ser uma mesmo, mostrando pra vocês, essa busca, mas valeu a pena, viu, que luta, luta, luta mesmo, que até a lagartixa quis comer, ó, galera, galera, a aranha, a lagartixa é o alimento, o aranha é o alimento da lagartixa, ela quis comer, eu não sei se eu vou dar, pronto, não pegou mais nada, eu não sei se eu vou dar, acabou, aquele alimento da aranha pra lagartixa não, galera, então é isso aí, já acabamos aqui de fazer uma vistoria nas telhas, ok, então é isso aí, temos aqui duas aranhas, deu muito trabalho, certo, pra achar, vou tirar umas fotos daqui a pouco, duas aranhas, ó, ó, galera, um em cima da outra, ó, certo, que nada, são amigas, ó, são amiguinhas, só não suba aí, viu, só a bexiga, pra me dar susto, não, pelo amor de Deus, ó, 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 se subir aí eu tô arascado, então, galera, eu acho que a aranha é caranguejeira, viu, ó, nossa mãe, ué, brigando, 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 inédito, galera, brigando, ó, ó, nunca filmei isso, gente, ó, eu batendo, ó, uma brigando com a outra, gente, tá brigando mesmo, ó, 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 brigou, brigou, ô, meu Deus, uma se matando a outra, ô, meu Deus do céu, rapaz, ô, rapaz, galera, é o seguinte, eu não vou pegar essa aranha, deixa aqui perto de casa, não, eu vou jogar ela longe daqui, certo, senão elas vão voltar, e a lagartista, se quiser, ela vai arranjar comida por lá de lá, viu, mas que não venha comer aqui na minha aranha, porque vai ter gente que não vai gostar, tá certo, gente, é isso aí, ficou o vídeo aí, vou fazer só uma foto pra fazer a thumb, né, do vídeo, quem gostou aí, desceu lá, aqui nessa caçada da aranha, valeu, gente, um abraço, gente, tamo junto, e entre no canal aí, se inscreva aí embaixo, certo, como sempre é de ver, lembra as pessoas, entre aí, que tem muito vídeo aí de animais, tá certo, de tatu, de lagartixa, pegando lagartixa, pegando sapo, tem armadilha de cobra que ensino, várias cores de aranha, tem armadilha elétrica que aparece bode, tem um bocado de cores, viu, gente, eu fazendo armadilha pra peixe também, onde eu caio, me furam os espinhos, tá sendo engraçado o que aconteceu, e essa aqui com sua vida também, tô aqui cansando, viu, com a lagartixa, fiz com mim, minhas aranhas, viu, então valeu, gente, um abraço aí, tamo junto, espero que vocês tenham gostado aí, e até o próximo vídeo, valeu, um abraço, gente.